Olá pessoal, nós somos o Asterisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. Estamos com mais uma receitinha pra vocês. Essa semana nós vamos fazer uma maionese de linhaça. Vegana, vocês vão ver que é super fácil de fazer, rende bastante e fica uma delícia. Vamos ver os ingredientes? Gente, e os ingredientes são... Farinha de linhaça, essa daqui é a marrom, mas você pode usar dourada. Vai uma xícara de água filtrada, uma xícara de azeite extra virgem, suco de um limão, tempero a gosto, tá? Então aqui a gente vai estar usando sal rosa, pimenta. Vamos precisar do liquidificador e vamos precisar de um bowl. Vamos à mala de preparo? Primeiro nós vamos colocar a linhaça, a farinha de linhaça. Vamos colocar uma xícara de água. Vamos dar uma mexidinha. Igual tem no vídeo do pão de frigideira, que a gente vai fazer uma geleinha com ela, tá? Então a gente vai deixar ela descansando, vai deixar ela hidratando. Gente, a gente deixou descansando 20 minutinhos e olha como ficou. Lembra como estava bem molhado? Ó, quase uma massa de pão. Agora a gente vai colocar então no liquidificador. Aí nós vamos colocar o azeite extra virgem, uma xícara. O limão. E agora nós vamos temperar. Esse é a gosto. Você pode colocar outras coisas também, tá gente? Colocar orégano. Essa é a pimenta branca, tá? E agora nós vamos bater por uns 3 minutinhos. Então, ó, a maionese, a gente deu mais uma temperadinha, vocês acertem no tempero. A gente colocou mais meio limão, mais sal. E aí, ó. E mais meia xícara de água também. Isso. E olha como ficou a nossa maionese. Olha só. Ficou bem cor de maionese, né? E com um pouquinho dos grãos, né? Exatamente, mas ó, a textura... Ó, bem de maionese mesmo. Bem de maionese mesmo. Cremosa. Quase uma Hellmann's. Deixa a Hellmann's ouvir isso, né? Ó, bolachinha integral aqui. Bolachinha integral que a gente vai estar colocando. Ó. Foi bem. Ó. Mas você não fala que não é uma maionese. Não é uma maionese comprada, né? Não, ó, que linda. Então assim, a gente já tem aqui no canal algumas maioneses. Tem a de biomassa de banana verde, vai estar aí no card. Tem a de abacate. A de abacate, né? E vamos experimentar agora a de linhaça. Vamos ver como ficou. Rendeu, né? Você viu que potão que rendeu pesado, né? Gente, rendeu esse pote mais um pouquinho, viu? Nossa, rendeu muito, viu? Rende bastante. Vamos experimentar? Hum. 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 Gente. Muito gostoso, gente. Gente, muito obrigado para nossos inscritos, aos que estão se inscrevendo. Se você já se inscreveu, clica no sininho aqui, eu poderia ativar as notificações. Curtam muito a gente, pra gente estar subindo aí cada vez mais os vídeos. Comentem bastante, compartilhem nas redes sociais, pra mais gente conhecer nossas receitas. E um beijo enorme no coração. Tchau. Até semana que vem. Tchau. 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 O que é isso?